O campo de refugiados de Domiz no norte do Iraque é o lar de mais de 65 mil refugiados sírios retirados de seu próprio país devido à guerra civil. Na Síria, Sharif tinha uma mercearia. Quando os conflitos se intensificaram, ele decidiu vendê-la e usar o dinheiro para escapar para o Iraque. Dezoito meses depois, Sharif tem um novo negócio, uma padaria bem sucedida. Quando ele soube dos novos refugiados que chegavam ao norte do Iraque, dessa vez não sírios, mas iraquianos fugindo do conflito em seu próprio país, ele se apressou em ajudá-los. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.